Olá, está no ar o Estação Cultura para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje temos um programa bastante literário. Vamos conversar com os organizadores do Almanac do Bicentenário de Pelotas. Também temos as atrações nas artes, na música e no teatro. Uma delas é a peça O Homem Mais Sério do Mundo, do grupo Trilho de Teatro Popular. E começamos falando de livros. O escritor Marcelino Freire já está aqui conosco no estúdio e vai nos contar como será o início da Fast Poa Literária na noite de hoje. Mas antes, nosso colega Luiz Gil vai nos mostrar as dicas da semana. Olá Gil, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Começas com A Fantástica Fábrica do Léo Felipe. Léo Felipe que foi produtor, apresentador do Radar aqui na TV. Nosso colega, exatamente. Bem, A Fantástica Fábrica do Léo Felipe é um livro da Publicato Editora que mistura crônica, ficção, reportagem e memória. Texto narra o nascimento e o ocaso do garagem hermética, baricônico dos anos 1990 aqui em Porto Alegre. Legal que o livro conta com ilustrações super bacanas do Diego Medina. O lançamento está marcado para amanhã, a partir das seis da tarde, no Axo Ocidente, na Oswaldo Aranha 960, em Porto Alegre. Evento que faz parte da programação da sétima Fast Poa Literária. Legal. Agora, um romance, Gisela Rodrigues. Exato, um romance. Entre a Neve e o Deserto, que marca a estreia da Gisela Rodrigues. Nesse livro da editora Libretos, ela narra uma viagem literária e existencial de três jovens. Os protagonistas usam como norte alguns textos de seus ídolos, os escritores considerados malditos, como Arthur Rimbaud, Jack Erwag e Gregory Córcio, entre outros. Há também espaço para drogas e rock'n'roll. O livro tem sessão de autógrafos no próximo dia 25, a partir das sete e meia da noite, no Espaço Cultural 512, na João Alfredo 512, também dentro da programação da sétima Fast Poa. Legal. Mais um completando a trinca de hoje. Exato. Outro romance. A Menina de Véu, de Natália Nami, livro da editora Rocco. Esse é o segundo romance da autora Fluminense e apresenta ao leitor uma trama de mistério, ressentimentos e amores mal resolvidos. Bacana que o livro é narrado em primeira e terceira pessoa e, aos poucos, os personagens e os focos narrativos vão se sobrepondo. O nome do livro é A Menina de Véu, de Natália Nami, novidade da editora Rocco. Já li o livro, recomendo, vale a pena. Legal. Gil, vou pedir para continuar aqui com a gente, conversar com o Marcelino Freire, e só dando um toque do Tons e Letras. Sábado, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Na FM Cultura. Exatamente. Bom, ele está lançando o seu primeiro romance, mas já tem uma carreira sólida na literatura com livros de contos. Estamos falando de Marcelino Freire, escritor homenageado da sétima Fast Poa Literária. Olá, Marcelino, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, João, obrigado pelo convite. Está aqui ao lado do Dio, que já é companheiro e colega antigo aí de ofício. É verdade, é verdade. Inclusive, já foi em pauta do meu programa lá na FM Cultura algumas vezes. Sim. Bom, é o homenageado da Fast Poa e também está lançando Nossos Ossos, o primeiro romance. Vamos começar falando dele. Tem um quê autobiográfico? Nossos Ossos é o meu primeiro romance, depois de vários contos. Os meus contos são muito gritados. Eu gritei muito durante cinco livros. Os meus personagens, eles gritam, eles falam pelos cotovelos. E por isso que eu acho que eu já gritei tanto, que eu queria um pouco mais de silêncio. Escrevi o Nossos Ossos para encontrar esse silêncio, né? Ter um pouco mais de tempo nesse grito. Eu estava querendo estender mais o meu fôlego. Consegui. É um livro aí que está aí. Tem um pouco da minha biografia, porque eu me socorri de várias frentes aí para não poder perder o romance. Eu já perdi vários romances, eu tentava e não conseguia. Então, me cerquei de teatro. Eu fiz teatro. Me cerquei da minha biografia. Inventei muita coisa também. Pois é, é ficção, né? Deixamos claro que é ficção, né? É ficção. É ficção. Mas é ali cercada desses elementos todos, para que eu não pudesse perder esse romance, que eu chamo de prosa longa. Eu me aproximei também muito do cinema. Prosa longa. Como é que foi, Marcelino, isso aí, sair do texto curto, mais conciso e para um espaço mais amplo? Muito difícil? Muito trabalho? Muito trabalho. Eu reescrevi, eu tinha que encontrar o tom certo. Eu escrevo muito com rimas internas e externas. Eu tinha que saber como é que essa cantoria ficaria espalhada num romance. Eu costumo dizer que é um romance que é quase uma ladainha, uma reza, uma incelência. É a história de um dramaturgo, o livro começa no momento que ele é avisado que o amante dele foi assassinado. Ele começa a se preocupar não mais com o corpo vivo do rapaz, mas com o corpo morto, que está no IML, sem que ninguém reclame por ele. Então, ele quer resgatar esse corpo de lá para entregar à família que esse garoto é de Pernambuco, assim como o dramaturgo. Então, é uma história em que a gente vai juntando todos os ossos aí para formar um corpo do romance, formar um corpo de uma nação, porque quando eu me pergunto o que é que eu escrevi esse livro, eu acho que tem a ver com o Brasil, assim. A gente está erguendo um corpo aí de tantos destroços aí, o que é que a gente vai levantar de nação e de pátria, né? Eu creio que o livro conversa muito com esse momento que a gente está vivendo também. Legal. Na noite de hoje, na abertura da Festa de Poa, vai se apresentar um musical, né? Tem uma proposta. Como vai ser? Tem um espetáculo que eu faço desde 2006 com a cantora Fabiana Cosa, essa grande cantora brasileira, ganhou o prêmio da música brasileira da melhor cantora de samba do ano retrasado, foi indicada este ano de novo. É uma grande cantora, já esteve aqui em Porto Alegre nos seus trabalhos solos. E a gente faz um, há tempo, esse espetáculo chamado Cantos Negreiros, Enquanto ela canta uns cantos, eu conto uns contos. Então, é uma mistura de literatura e música, às 21 horas, no Instituto Goethe. E antes tem a mesa de abertura, às 18h30, não é? Sim. A mesa em que eu estarei com alguns amigos aí. Cíntia Moscovitch, a escritora anfitriã. Queridíssima Cíntia Moscovitch, anfitriã, recebendo o abraço dela. Eu falei para o Fernando, eu acho que eu vou morrer, Fernando, porque você, quando ele me ligou, dizendo que eu era homenageado da festa, eu digo, será que você está sabendo de alguma coisa e não me falou? Porque no mesmo dia, eu estava falando para o Dio, no mesmo dia que eu recebi o convite para ser homenageado da festa, porra, eu recebi o convite para ser homenageado da Bienal do Livro de Pernambuco do ano que vem. Aí eu falei, estão me matando, deve ser isso, eles devem saber alguma coisa, pelo amor de Deus, me diz o dia para eu poder aproveitar. Aceitei porque eu sei que é uma festa muito sincera, muito afetiva, a teimosia e a luta com que o Fernando e toda a equipe fazem essa festa. Eu me sinto tão orgulhoso, tão feliz, eu acho que eu vou chorar hoje de noite. Legal. Participas desde a primeira, não é? Desde a primeira. Participamos, não é? Desde a primeira. É verdade. Desde a primeira. É interessante como ela era pequena, mas tinha já uma concentração, um conceito, uma ideia ali, e ela foi ao longo desse tempo crescendo, e tu acompanhaste, faz testemunha disso, não é, Marcelino? Eu conheço o Fernando desde que ele fazia, e ainda faz, mas desde que ele fazia os primeiros jornais no Vaia, e daí ele resolveu fazer a primeira festa, e acompanho desde sempre com muito entusiasmo. É tudo que coloca a literatura fora da estante, de colocar a literatura de forma viva e pulsante na vida das pessoas, eu celebro, eu tenho que estar juntos celebrando. A gente tem que lembrar que é escritor num país em que se lê muito pouco, então o trabalho que ele faz aí, interferindo na geografia da cidade, não é? E deixa eu te dizer mais, o Rio Grande do Sul é muito importante para mim, desde a jornada literária de Passo Fundo, Feira do Livro de Porto Alegre, os amigos que fiz aqui, não é? Então, receber essa homenagem aqui, parece que eu estou recebendo essa homenagem lá no Nordeste. Está aí. Muito obrigado pela participação no programa, Marcelino, uma boa festa hoje, não é? A partir das 18h30, a programação da Festa Poa Literária, lá no Instituto Goethe, rua 24 de outubro, número 112. Vai estar sendo transmitida ao vivo pelo site, fastpoaliteraria.net.